Serenata Manaim Serenata Manaim Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Seja bem-vindo a este programa Serenata Manaim Hoje o Senhor separou este momento Para que possamos juntos glorificar o nome do Senhor Cada louvor que será entoado tem uma experiência E cremos que a mesma bênção que há nesses louvores O Senhor também trará o seu coração esta noite Cada louvor será uma glorificação ao nome do nosso Deus O que habita no abrigo de Deus Morará sob sombras de amor Sobre Ele não virá nenhum mal Em suas asas feliz viverá Oh eu quero habitar No abrigo de Deus Só ali acharei Paz e profundo amor Meu desejo é com Ele Comunhão desfrutar E pra sempre o seu nome O que habita no abrigo de Deus O que habita no abrigo de Deus Morará sob sombras de amor Sobre Ele não virá Sobre Ele não virá Sobre Ele não virá Nenhum mal Em suas asas feliz Oh eu quero habita no abrigo de Deus No abrigo de Deus Só ali acharei Paz e profundo amor Meu desejo é com Ele Comunhão desfrutar E pra sempre o seu nome Comunhão desfrutar Glória a Jesus O Senhor já tem nos dado Essa segurança de habitar Na sua presença Nós vamos ouvir um louvor Que vai nos apresentar Jesus Como o bom pastor Para trazer segurança Para a nossa caminhada Para a eternidade Oh Senhor Tu és o meu pastor Nada vai me faltar Estou sofrendo Estou no vale Vem me consolar Todos os dias Sinto Tua bondade A misericórdia A misericórdia Me seguindo Eu não temerei E a vitória Alcançarei Mas eu tenho que esperar O tempo passar Durante esse tempo Preciso descansar Jesus leva minha alma As almas tranquilas E pelos verdes pastos Comigo Vem ficar Em Ti vou descansar Senhor Senhor eu sei Que tudo Tem seu tempo Tem seu tempo aqui O meu momento O meu momento é de pranto Mas a alegria Mas a alegria Vai chegar Vai chegar Mas eu tenho que esperar O tempo passar Durante esse tempo Durante esse tempo Preciso Descansar Jesus Leva minha alma As águas Tranquilas E pelos verdes pastos Comigo Vem ficar Em Ti Em Ti vou descansar Em Ti vou descansar Mas eu tenho que esperar O tempo passar Durante esse tempo Durante esse tempo Preciso Descansar Jesus Leva minha alma As águas Tranquilas E pelos verdes pastos Comigo Vem ficar Em Ti vou descansar Em Ti vou esperar 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 Glórias Glórias a Deus Este louvor Ele tem uma mensagem Maravilhosa Nos ensina A esperar no Senhor E quando nós Esperamos no Senhor O Senhor Renova a nossa fé A nossa alegria Na caminhada Você que está nos assistindo Se às vezes A sua fé esmoreceu Há uma tristeza No seu coração Hoje o Senhor Neste culto Ele quer renovar Essa alegria Renovar a experiência Da fé genuína Na pessoa Do Senhor Jesus Desfrute deste momento Deixe louvor Para o seu coração Se a fé Por vezes Falta Quando o sol Não posso ver A Jesus Eu digo Humilde Ó Vem meu Piloto Ser Ó Não tema Só contigo Tímido Teu Me luta Teus Me Não Te importes Com o perigo Eis a mão Confia em mim Quando a tentação Me envolve E Não posso a Cristo ver Eis que em meio a tempestade Ouço Ouço Salvador Dizer Dizer Ó Não tema Só contigo Diz Seu Me luta Teus Fios Não Te importes Com o perigo Com o perigo Eis a mão Confia em mim Quando a alma se abate Quando a alma se abate Tia As longos são Vou Vou olhar Ao meu Piloto E Esse Canto Estudo Então Ó Não tema Só contigo Teu piloto até os frios Não te importes com o perigo Eis a mão, confia em mim Amém Oh, não tema, sou contigo Teu piloto até os frios Não te importes com o perigo Eis a mão, confia em mim Bem, a expressão que foi cantada Jesus como piloto É uma expressão no sentido Que está à frente Que é o governo da nossa vida Governo da nossa casa E por isso Quando nós colocamos a nossa vida Nas mãos do Senhor Ele vai dirigindo todas as coisas O próximo louvor Nos fala de um Jesus Que é o nosso amigo Que é o nosso amor verdadeiro Por isso Ele quer conduzir também A sua vida Trazendo essa alegria Esta segurança Que importa se o sol não brilhar Que importa se das estrelas o brilho cessar O que importa para mim É de Jesus não esquecer Ele é a razão de todo o meu viver É Jesus Minha paz É Jesus Minha força É Jesus Meu amigo É Jesus A minha alegria É Jesus Meu companheiro É Jesus Meu amor verdadeiro Ele é a razão de todo o meu viver Que importa se o sol não brilhar Que importa se das estrelas o brilho cessar O que importa para mim É de Jesus não esquecer Ele é a razão de todo o meu viver Ele é a razão de todo o meu viver É Jesus Ele é a razão de todo o meu viver Ele é a razão de todo o meu viver Ele é a razão de todo o meu viver Graças a Deus Graças a Deus Que maravilha Entendermos esse amor do Senhor O próximo louvor Que nós vamos ouvir É uma experiência que o Senhor Concedeu a uma irmã Ela estava passando Um período de provas De muitas lutas na sua vida E ela buscou E ela buscou no Senhor Uma resposta Uma resposta para a sua oração E o Senhor a levou No momento Ao seu instrumento Ela tocava né Toca teclado E ali naquele momento De choro De oração O Senhor a visitou Com ente louvor E Ele nos fala Da mesma experiência Que você pode ter essa noite De confiar E orar Ao nosso Deus Louvado seja o nome do Senhor Confiar E ora Certamente O Senhor te ouvirá Entrega Agora Em Tuas mãos E tudo vai passar Tudo Ele mudará E tudo vai passar Tudo Ele mudará Tudo Ele mudará O Teu Deus Poderoso é Em Suas mãos Você agora está Mesmo em tempestades Ou na fúria do mar O Senhor Se esconderá O Teu Deus O Teu Deus Estará contigo Onde quer que for Ele é fiel Ele é fiel E não falhará Confia no Senhor Ele é fiel E não falhará Confia no Senhor O Teu Deus 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 Agora Em Tuas mãos E tudo vai passar Tudo Ele mudará E tudo vai passar Tudo Ele mudará E tudo vai passar Que maravilha é entender as promessas do Senhor E o final do louvor diz que tudo vai passar Quando o servo confia no Senhor A sua caminhada passa a ser uma caminhada de experiências E chega também os momentos de alegria De bênçãos E o louvor que nós vamos ouvir Nos fala dessa alegria de estar na presença do Senhor De ser confortado por Ele Para esse projeto que é a eternidade Louvado seja o nome do nosso Deus A minha alegria É pertencer ao grande Salvador Saber que muito em breve o verei Saber que com os anjos Eu o louvarei A minha alegria É saber que para sempre Com Cristo viverei Existe um lugar de paz celestial Quando os meus pés ali não cai Sei que as lutas vão cessar Pois ali é lugar santo Morada do Senhor E aquele que descer De Jesus irá ouvir Vem de benditos de meu Pai Há força para prosseguir Eu sempre encontro quando busco a Ti Saber que tudo tu farás Pra me preservar Há força para prosseguir É saber que para sempre Contigo viverei Existe um lugar de paz celestial Quando os meus pés ali não cai Sei que as lutas vão cessar Pois ali é lugar santo Morada do Senhor E aquele que vencer E aquele que vencer De Jesus irá ouvir Vem de benditos de meu Pai Existe um lugar de paz celestial Existe um lugar de paz celestial Quando os meus pés ali não cai Sei que as lutas vão cessar Pois ali é lugar santo Morada do Senhor E aquele que vencer E aquele que vencer De Jesus irá ouvir Vem de benditos de meu Pai Graças a Deus Estamos chegando ao final Desta serenata Convidamos a você agora Para um momento de oração Onde vamos apresentar diante do Senhor Todos esses louvores Esse período que passamos Na presença do nosso Deus Vamos orar Senhor, queremos te glorificar Te bem dizer Por esses momentos passados Pelo consolo Que o Senhor já tem Trazido às nossas vidas Pela esperança Da eternidade Que cremos Que o Senhor renovou Em muitos corações Aceita Senhor Todo este período Desta serenata No teu altar Nós oramos assim No nome do Senhor Jesus Amém Serenata Manaim Amém Do ano Adelante Do ano Somos Desta serenata Pod nano Do ano Alty Legenda Adriana Zanotto